Está no ar o programa Feiras e Negócios, especial para o canal Climatempo. Olha, um produto que tem tido uma procura impressionante neste momento de pandemia. As pessoas estão buscando ter o seu lazer dentro da própria casa. E quem tem casa, um dos sonhos que todo mundo quer é ter uma piscina dentro de casa. A Up Piscinas, com o Márcio Carraro, tem umas informações interessantes para a gente entender porque esse produto está tão procurado neste momento. Vamos ver? Neste momento que o país vive, nós estamos vivendo um momento de pandemia. Todas as pessoas, sem nenhuma exceção, buscam, continuam buscando, um espaço de lazer. Todo mundo tem no seu inconsciente coletivo o enorme, enorme desejo de ter uma piscina, por exemplo, em casa. É uma coisa que todo mundo quer. Eu tenho o prazer de estar conversando aqui com um amigo meu, Márcio Carraro, diretor da Up Piscinas, que é um case de sucesso. ele vem lá do sul de Minas, que tem um trabalho maravilhoso. Tem mais de 20 anos de experiência e há cinco anos tem a Up Piscinas. Ô Márcio, boa tarde, muito obrigado por estar me recebendo aqui na sua empresa. Me diga uma coisa, este é um momento muito importante para o teu setor, né? Está se vendendo piscina como nunca se vendeu antes. Com certeza. Antes de mais nada, boa tarde, Cacá. Obrigado pelas palavras. E assim, esse é o momento que a gente está vendo aí, que essa pandeminha trouxe coisas ruins, né? Mas ao mesmo tempo deu uma projeção maior, principalmente no nosso segmento aqui de piscinas. Hoje, todo mundo está querendo ficar em casa, curtir com a família, então nada melhor que ter uma piscininha, um lazer para o final de semana ou durante a semana depois do trabalho, né? Então, assim, está muito bom esse segmento, está dando muita oportunidade para nós e para o restante do segmento de acessórios e tudo mais. Então, a gente está aproveitando, nós da Up Piscina aqui estamos aproveitando esse momento, estamos expandindo a parte de logística comercial e a gente quer ver a parte da industrial também fazer mais algumas expansões. Então, a gente está aproveitando o momento, acho que tudo é oportunidade, é isso que a gente está fazendo. Mas sempre com qualidade, né? Responsabilidade com tudo. A última vez que eu conversei com você, nós falamos, nós estávamos na Expo Lazer, que você estava expondo lá com uma piscina montada maravilhosa lá. Agora, me diga uma coisa, você tem um segmento de franquias que está indo muito bem, né? Sim, sim, com certeza. Hoje, a gente encontra mais ou menos 70 lojas espalhadas pelo estado de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso, Goiás. Estamos indo para o lado do Paraná, Santa Catarina também. Então, a gente está expandindo bastante a nossa marca por esses estados aí. Ô, Márcio, me diga uma coisa. Todo mundo fala que a história de ter uma piscina é uma coisa inatingível, é tudo muito complicado, mas não é bem assim. Hoje, a história de ter uma piscina, os valores estão muito mais factíveis, não estão? Com certeza. Assim, a gente tem aquela mentalidade de 20, 30 anos atrás, que piscina... Tipo assim que eu sempre me lembro... A gente que é mais antiguinho se lembra do telefone com fio, não é? Era uma coisa rara de ter. Só quem tinha dinheiro poderia ter telefone, ar-condicionado, piscina. Hoje em dia, não. A piscina se tornou bem acessível, entendeu? Tem várias linhas financeiras para ser usadas, parcelamento da própria loja. Enfim, ela se tornou bem acessível. Para a gente ter uma ideia, a maioria do pessoal que compra piscina de fibra de vidro no Brasil, não só nas nossas marcas, é a classe média. É a classe média que pode fazer um parcelamento 10, 12, até em 24 vezes. Está aproveitando isso aí para fazer. Então, a coisa se tornou bem popular. Vou dizer bem assim, Cacá. A piscina hoje é um bem popular. Eu acho que... Agora, a gente tem que observar uma vantagem. Agora, falando para um possível franqueado que queira revender o teu produto. Para quem mora num país com o nível de insolação que nós temos no Brasil, é um negócio maravilhoso, não é? Porque nós somos um país tropical, onde a temperatura média do ano está quase sempre que perto dos 30 graus. O que é absolutamente desejável pela maior parte da população está numa piscina, não é? Com certeza. Hoje, a gente vê muito assim. O Brasil, hoje, é um país de 30 graus. Hoje, qualquer região que tu for, exceção do Rio Grande do Sul, aquela região lá, mesmo assim por causa da agora que é inverno. O resto, agora é inverno aqui. O sul de Minas é inverno. Aqui está dando praia, vamos dizer, para o mineiro hoje. Tão quente que está. Então, assim, a loja de piscina, hoje, está sendo muito bem conceituada no mercado. Porque tu, além de ter as condições financeiras para montar uma loja, para vender praticamente 12 meses por ano, não é mais aquela coisa assim, 6 meses é calor, 6 meses é frio. Na nossa média, hoje, no Brasil, é 30 graus. Então, vende de norte a sul, leste a oeste, está sempre vendendo. Não importa se é inverno, se é verão, entendeu? E a coisa é muito conceituada. Tu pode agregar outros produtos junto na loja que vão te ajudar ainda, sabe, a faturar mais. A piscina é o carro-chefe, mas se tu botar uma parte de acessórios e outros incrementos, produtos químicos, a pessoa está ganhando muito dinheiro. Hoje, é um segmento muito estável, hoje, para investir, com certeza. Ô, Márcio, já que nós estamos falando de franchising, em quanto tempo se dá o retorno, o payback do investimento, quando o cara compra uma franquia da UP? Eu sempre tenho, na média, que eu digo para o pessoal o seguinte, um retorno financeiro, nos primeiros 12 meses seria a partir de investimento. A partir do 13º, já começa a ver o retorno do teu investimento e, com certeza, em 15 a 18 meses, tu recupera todo esse valor que tu investiu. E, além de ser, porque tu começa a dominar todo o mercado da tua região, entendeu? Além de tu ser conhecido e tudo mais, volta também a parte financeira, com certeza. É muito legal. A gente faz sempre questão de poder falar de bons negócios e falar de vender piscina no país tropical, que é um país dos 30 graus, conforme você falou, é mais do que ser um bom negócio. Eu quero muito te agradecer, quero agradecer a tua atenção. Espero ter podido passar para as pessoas uma oportunidade de bom negócio, que é ser um franqueado da UP. Tá bom? Não, com certeza. A gente está abrindo, como eu te falei, lá para o lado do Paraná agora, os Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso do Norte. Então, a gente está convidando todo mundo que queira participar desse projeto de crescimento, mas sempre com os pés no chão, sempre olho no olho, fazendo a coisa funcionar como tem que ser, bom para nós e bom para a loja. Então, essas coisas que a gente pega muito. Uma palavra que a gente sempre fala, Cacá, parceria. O que é parceria para nós? A parceria é nós dois trabalhar e nós dois ganharmos, justo o que a gente pode ganhar, né? E seguir junto. Porque se a loja ganha, eu estou ganhando. Se eu ganho, a loja está ganhando. Isso que é o importante. Parabéns, parabéns, Márcio. Muito sucesso para você e a gente volta a se falar, tá bom? Tá certo. Muito obrigado pela oportunidade, sucesso, saúde para todos aí. Muito obrigado. Muito obrigado. E a gente continua. Até já. A maior rede de franquias de depilação a laser do mundo é brasileira, a Espaço Laser. E tem um trabalho muito interessante com uma novidade tecnológica que vai possibilitar as pessoas de pele negra, de pele escura, a se submeterem à história do tratamento de depilação a laser. Vamos escutar o Dr. Paulo Moraes com esta novidade. Olha, imagine o seguinte, a maior franquia, a maior empresa do segmento de depilação a laser do mundo, está neste momento com uma inovação tecnológica muito interessante. Nós estamos falando do espaço laser. E, mais uma vez, meu amigo Dr. Paulo Moraes, que está aqui nos atendendo. Obrigado por ter me recebido mais uma vez. porque eu queria muito falar com você deste segmento. Você, hoje, é a maior empresa do setor do mundo. Mais de 552 lojas, cento e quantas franquias? Cento e? Cento e noventa e duas. Na rede das 552, cento e noventa e duas são franquias nossas. Agora, você sempre tem que ter uma inovação tecnológica. E agora, dessa vez, não foi diferente. Como é que é isso daí, Paulo? Nós estamos falando agora, dando a possibilidade que mais pessoas vão poder fazer a depilação a laser? É isso? Como é que é? É isso. Na verdade, assim, Cacá, a gente tem por desafio todo o tempo pensar como melhor atender os nossos clientes ou como inovar de forma a atender melhor. E, por questões tecnológicas, restrição tecnológica, porque o nosso laser é um laser que é o laser Alexandrite e o cumprimento de onda não permitia até hoje a gente fazer o tratamento de pessoas que a gente chama de fototipo alto, o negro. E a gente tinha que, toda vez, ter que falar não para as pessoas que nos procuravam nas lojas com a vontade de ter experiência em espaço laser, mas que, infelizmente, de toda a responsabilidade que a gente sempre teve, a gente agradecia a escolha, mas, infelizmente, a gente indicava que a gente não tinha condições por razões técnicas de atender. Com esse desafio em vão, a gente foi pesquisando durante muito tempo a melhor forma como a gente conseguiria vencer essa barreira tecnológica. e descobrimos, sim, que existia, tinha se desenvolvido uma nova forma de tratar pessoas em fototipo alto. É um outro laser, chama-se de IAG, ele tem um cumprimento de onda maior e a forma, inclusive, de atingir o folículo é diferente do Alexandrite, que, depois de um ano fazendo estudo, nós compramos a máquina e gastamos um ano na nossa Universidade de Leite desenvolvendo o melhor protocolo para resultado e tratamento dessas pessoas. Porque não faríamos de forma irresponsável, simplesmente compra e coloca para atender os clientes, não assim. A gente queria saber exatamente como isso iria se comportar. E, após esse um ano, a gente se convenceu que, de fato, os resultados são muito relevantes. As pessoas que são atendidas com esse laser de fototipo alto, as pessoas negras saem muito satisfeitas com o resultado, inclusive de qualidade de pele, sabe, Cacá? A pessoa negra tem um problema de desconecimento da pele, ainda mais com folículos. E esse laser melhora muito isso. E é muito comum, né, nas pessoas de pele negra ter esse problema de folículos. Isso. Então, o laser ajuda muito nesse tema. Esse negócio tem uma explicação técnica. Todas as pessoas que têm excesso de melanina na pele, quando o laser pega, ele clareia o pelo, mas também queima a pele, porque tem muita melanina lá, não é isso? É. Na verdade, o processo é parecido com o que você falou, não chega a queimar, mas ele faz o clareamento da pele. Clareia a pele. E aí tira essas... E é lógico, a partir do momento que você não tem mais a inflamação do folículo, você diminui o problema, né? Nós começamos esse projeto ainda na fase de piloto, Cacá. A gente não tem em todas as nossas lojas ainda essa máquina. Essa máquina está sendo instalada aqui em São Paulo, em quatro lojas nossas, uma em cada região da cidade, e no Rio de Janeiro, em duas regiões da cidade, para que a gente entenda a demanda e o volume de pessoas que têm desejo de se tratar por essa forma, atendendo aí e respeitando a questão técnica. E, na medida que a gente tiver volume, que a gente entender que existe alta demanda, a gente vai aumentando o número de unidades com essa nova tecnologia, se bem que, assim, eu estou particularmente muito convencido que será absoluto sucesso, na medida em que a gente sabe que, a todo tempo, a gente tem que falar não para alguém. A pior coisa que tem quando a gente fala não para algo que é tão bacana. E, agora, a gente tem condição de falar sim, podemos se tratar. Então, a ideia aqui, Cacá, é muito simples. Nesse período de São Paulo, quando você chegar em uma unidade que ainda o laser não está lá, ela vai ser direcionada para a unidade que tem o laser para atender. E, assim, a gente vai entendendo a necessidade e adequando a quantidade de máquina. A procedência desse equipamento é de onde, Paulo? Essa tecnologia é norte-americana. É um equipamento muito caro, Cacá, para você entender. Cada máquina custa 150 mil dólares. É por isso que muito cuidado nesse investimento agora, para a gente fazer investimento de acordo com a necessidade e a demanda. É lógico que, se a gente notar que teve grande aceitação, a gente se antecipa. Vamos fazer um investimento de forma antecipada. Mas tecnologia norte-americana, com alto resultado, testada lá. E, aqui, mais do que testada lá, nós fizemos um teste desenvolvendo um protocolo exclusivo para ela, que é muito bacana. Muito legal, Paulinho. Olha, eu fico muito feliz por você, porque você é muito competente, nos conhecemos há tantos anos. E, na ABF, na associação, em todas as feiras de franquias, o Espaço Laser se notabiliza como a maior do mundo, a mais representativa nesse segmento. E a gente parabeniza por mais uma conquista tecnológica. Parabéns, viu, Paulo? Obrigado, Cacá. Obrigado pela atenção aí. Como você disse, já somos amigos de longa data. É melhor não falar o tempo que denuncia a nossa idade. Ainda não fizeram nenhuma máquina do Espaço Laser para tirar a idade. Mas, em todo caso... Então, mas... Não, mentira. Tem já. Você sabe que tem Estúdio Fácil. Estúdio Fácil faz o tratamento facial que você fica com cara de garoto. É isso aí. É isso aí. Por isso mesmo. O Paulo está aqui. Ele tem 184 anos e não parece que tem... Olha lá. Parece um menino de 24. Por isso, vai lá no Estúdio Fácil. Vai lá no Estúdio Fácil que vai ficar ótimo. Tá bom, Paulo. Muito obrigado por tudo. E a gente volta a se falar, tá bom? Obrigado, Cacá. Sempre uma alegria falar com você. Obrigado. E a gente continua. Até já. Algumas boas matérias aconteceram no ano passado, no começo do ano, antes da pandemia. E a gente vai rever alguns destes bons momentos a partir de agora. Vamos ver? Bom, olha. É inegável o sucesso da Revestir. Eu estou aqui com o Maurício Borges, presidente da Anfacé, para nos contar. A visitação foi maravilhosa. A mesma visitação quase que do ano passado, no primeiro dia, mais de 10 mil pessoas. E as novidades que foram demonstradas foi muito legal, né? Exato. Acho que nós temos uma visitação excelente. Os profissionais vieram visitar a feira. O lançamento de novas coleções por todos os nossos expositores. As empresas investiram muito em tecnologia, muito em design. Quer dizer, hoje você tem aqui um Brasil forte, pujante, com coleções maravilhosas. São 18 anos de revestir. Então, nós estamos aqui num momento fantástico para que a gente possa retomar o mercado. Bom negócio para todos os nossos expositores. Acho que é um momento interessante, importante para todos nós. E o Expo Transamérica se consolidou como o espaço da Revestir, né? Exato. São 18 anos nesse mesmo espaço. Então, nós temos uma relação muito forte com a Transamérica. O equipamento é ótimo. O equipamento é ótimo. Nós temos toda a estrutura aqui para oferecer condições para todos os visitantes. Então, realmente, 18 anos de parceria com a Transamérica, que realmente tem sido um parceiro sem igual, com qualidade, com uma relação fantástica para todos nós. Ô Maurício, eu sei que sempre tem novidades no setor. Queria combinar com você, para de tempos em tempos, a gente abrir uma janela para falar do setor, que acho que é tão importante, né? O Brasil começou com muita coisa com a história. As cerâmicas são quase centenárias, né? A gente tem muita história para falar. Tem muita história. Tem empresas aqui no interior de São Paulo, em Santa Catarina, que tem uma tradição, tem uma história e sempre investindo muito em nova tecnologia, novos materiais. Quer dizer, nós somos o estado da arte, hoje no mundo, de produção e qualidade e design. Quer dizer, é um orgulho você ver tanta qualidade, tanto esforço e qualidade, que a gente tem visto no setor. Muito obrigado e mais sucesso. Muito obrigado e mais sucesso. Obrigado, sucesso para todos nós. E a gente continua até já. Olha, há 18 anos, esta feira majestosa que é a Revestir é realizada no que é considerado um dos espaços, um dos equipamentos mais interligados a esse setor aqui. Eu estava fazendo uma entrevista agora, a Adele e o nosso querido Marcílio, Alexandre Marcílio, uma entrevista com o Maurício da Anfaceli. Ele estava me dizendo que a Revestir nasceu aqui. Isso, a Revestir nasceu aqui, essa é a 18ª edição. Eles estão atingindo a maioridade agora e sempre prestigiando e crescendo. Nós crescemos junto com a Revestir, na verdade. Muitas das nossas ampliações, né Alexandre, nossas melhorias, a gente fez muito incentivado pelo mercado e pela Revestir, que é a feira que abre o nosso calendário de feiras do ano. Então, um constante crescimento, esse ano não podia ser diferente, com 18 anos de idade, eles se superam ano a ano e a gente cresce junto com eles. Alexandre, que coisa maravilhosa, né? Eu confesso que não havia tido a oportunidade de conhecer o mezanino, as salas, porque estão na prática quase tudo tomado, todos tomados. Que equipamento maravilhoso, majestoso que é o Transamérica. É, Cacau, o bacana disso tudo é que, por exemplo, você vê essa feira, ela é toda interligada, né? O mezanino idem, por mais que ele esteja num outro piso, ele é interligado através, por dentro de cada um dos halls ou por elevadores externos, mas toda essa relação, toda essa integração existe. E além disso, esse boulevard, que aí sim interliga tudo, né? Interliga os sete halls, interliga mezanino e o boulevard acaba sendo esse ponto de encontro de todo mundo. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver ontem, no fim do dia, aquilo ali lotado. O pessoal bebendo um negócio, conversando, puseram música. Isso tudo dá ainda mais vida, né, pro evento. Eu sou um admirador do espaço de vocês e sempre que puder quero falar do Transamérica, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, sempre bem-vindo, Cacau. Cacau, obrigado mais uma vez e aproveite essa feira que tá maravilhosa, né? Tá lotada, lotada. A gente continua, até já. Olha, essas imagens que vocês estão vendo deste corte, desta chapa, ela é possível graças à tecnologia e à vanguarda desta companhia aqui, da qual nós vamos falar, a Cortag, uma empresa de 25 anos, representada pelo Neivaldo, que está trazendo, diria o seu diretor comercial, diretor de vendas, grandes novidades para esse setor da Revestir. É muito legal isso, hein? Sem dúvida. Essa feira proporciona, né, para que a gente demonstre os nossos principais produtos, os lançamentos. E, como você acabou de falar, o grande lançamento desta feira é o cortador para grandes formatos. Conseguimos, com esse produto, cortar até 3,20 metros de comprimento. Que coisa, né? É fantástico. E é uma tendência mundial esse tipo de produto. Além do sistema de corte, nós também temos o sistema de transporte das peças para ajudar o assentador, o profissional, a instalar essas peças. E também um carrinho para levar essas peças mais próxima possível do local de assentamento. que é muito complexo, né? Uma peça dessa, ela tem a delicadeza de você não poder parti-la, né? De alguma forma. Então, é complexo isso, né? É uma peça sofisticada, né? Além da beleza que ela traz. E nós temos o equipamento, ao mesmo tempo, robusto e que consiga atingir a proteção e levar a solução para quem compra esse tipo de material. Neiva, onde é aquela última máquina que nós temos ali na entrada? O que que é aquela máquina? O que que nós estamos fazendo com as máquinas elétricas? Aumentando um pouco a capacidade de corte dela e também condições de alturas de cortes. Nós temos até 3,5 cm e essa que nós estamos lançando, ela consegue cortar até 7 cm. E isso você consegue propiciar a quem está utilizando diferentes tipos de cortes. Acabamentos mais finos, né? E também corte em meia esquadria e o pessoal chama aí de 45 graus. Olha, uma empresa como esta tem um valor inestimável para um setor como este, que é o setor de cerâmicas e pisos e congêneres. E eu agradeço muito a você por ter me dado aqui uma aula sobre cortes, que é a Cortag, com esses 25 anos, que tenha muitos outros pela frente e de muito sucesso, tá bom? Eu agradeço. O nosso lema sempre é de levar soluções para o mundo cerâmico. Não só cerâmico, granito, mármore, pedra, enfim, tudo que é ligado à construção civil. E a gente continua. Até já. Olha, uma empresa deste porte, uma empresa centenária, que tem no seu produto principal, o que é um sinônimo já no mercado, a Formica trouxe uma novidade espetacular aqui para revestir. Melhor do que eu ficar falando aqui, eu vou pedir para o Marcelo, que é o gerente de marketing, e o Sandro, o gerente comercial, para nos contar dessa história. Nós estamos entrando agora definitivamente na construção civil, é isso? Exato. Se bem, a Formica já é muito conhecida e é líder no mercado de laminados, né, de alta pressão para a novelaria, e agora nós pisamos com o pé direito, entramos em um evento como esse que é a Revestina, super tradicional e importante do meio de revestimentos para a construção civil, com uma linha de produtos para a construção civil, pisos e paredes. Essa é a grande inovação. Ô Sandro, que coisa maravilhosa, quer dizer, um produto que já estava engajado na vida das pessoas, não é? Agora na construção civil tem uma infinidade de produtos, não é? Sim, a gente está lançando agora aqui na feira vários formatos já adequados ao mercado, atendendo a necessidade do arquiteto, do decorador, do consumidor final, né? Então a gente está trazendo aqui para a feira novos formatos, né, que são o metro e vinte por metro e vinte, sessenta por metro e vinte e o sessenta por sessenta, atendendo os padrões aí nacional, trazendo linhas Stone, que são as linhas das pedras, linhas amadeiradas com réguas de até três metros de oito por vinte de largura. Então tem bastante novidade, bastante coisa boa. A gente pode dizer que nós podemos investir um prédio conforme que não podemos? Sim, nós temos produto para a construção civil na parte de fachadas de prédio, produtos para piso interno, produtos para paredes internas, soluções são diversas. E acabamentos diversos também com toque, acabamento ao toque, padrões visuais, até impressos, impressões diferentes você pode fazer no material. Essas imagens que vocês estão vendo aí são imagens daqui desse stand, tudo que tem aqui está vestido com fórmica. É um negócio espetacular e que deverá ser um grande sucesso. Isso porque vai chegar no mercado daqui a pouco, não é? Isso, nós estamos falando aí, aguarde que em abril, a partir de abril, você vai começar a encontrar isso nas melhores lojas da região e imaginamos crescer cada vez mais. Olha, convém ressaltar que este produto estará em breve no mercado, não é isso? Perfeito, a partir de abril, lojas de material de construção, boutiques, aplicadores, distribuidores aplicadores, já vai estar aí disponível para que a gente possa fazer um trabalho juntos. Muito legal, a construção civil ganha um grande parceiro. Muito obrigado, parabéns. Muito obrigado a vocês, obrigado, boa feira. Obrigado, Marcelo. Obrigado, boa feira. E a gente continua aqui direto da Revestir, até já. Olha, a Tramontina não podia ser diferente, né? Tramontina é sempre uma referência nas tecnologias, na vanguarda, aqui nessa feira espetacular a Revestir, não podia ser diferente. Mas vamos falar de um produto, Coifa, que ela tem no seu maior atributo tirar a fumaça, tirar a gordura, mas ela deixa um legado, ela deixa o ruído. E o Ricardo Bianchi, diretor industrial, trouxe para cá a Tramontina com um produto espetacular, uma Coifa que não tem ruído? Exato. Nós focamos na feira esse ano, procurar divulgar essa propriedade importante que essa Coifa Split oferece para o usuário. Uma das maiores queixas dos usuários desse eletrodoméstico é justamente o ruído. Se você coloca numa velocidade maior, para ter uma maior aspiração, o ruído incomoda, impede... Mesmo que a pessoa esteja sozinha no ambiente da Coifa, é um ruído chato. Se está conversando, vendo televisão, atrapalha. E essa Coifa, com motor remoto, motor fora da Coifa, daí o conceito da Coifa Split, ela simplesmente traz uma percepção sonora de menos 71% do nível de ruído. O que é extremamente favorável. A gente colocou aqui salas onde as pessoas podem vivenciar, fazer uma experimentação e, de fato, ficou bastante eficiente. Não podia ser outra empresa senão a Tramontina, que é considerada a maior empresa, a nossa multinacional brasileira. Com o Clóvis Tramontina sempre um guerreiro que está sempre nos nossos programas, não pôde estar aqui. E hoje o Ricardo Bianchi, nosso diretor industrial, para nos falar. Parabéns, muito legal. E esse será um sucesso do mercado. Obrigado. Obrigado. E, de fato, faz parte de um estudo da nossa equipe interna. É um desenvolvimento do nosso time de engenheiros e técnicos. A gente trabalhou mais de dois anos nesse projeto. Estamos fazendo outras soluções que envolvem redução de ruído, que a gente vai apresentar até o final deste ano também. E o nosso objetivo é fazer algo diferente, que realmente é um produto que tem uma performance acima do que a gente costuma encontrar por aí. Muito obrigado. Muito sucesso. E a gente continua. Até já. Por hoje o programa fica por aqui, mas na semana que vem a gente promete voltar com mais novidades. E você continua se informando, se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Uma ótima semana para você e a família, e a gente te espera na semana que vem. Até lá. Tchau.